Acesse canalperguntas.com e assine nosso podcast em soundcloud.com.br canalperguntas Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Canal Perguntas, meu nome é Paulo Paterdes e seja bem-vindo a mais um Vídeo Perguntas. Então, vamos à pergunta. Olá Paulo, bom dia, tudo bem? Meu nome é Carlos e eu estou falando aqui do Rio de Janeiro. Eu tenho uma dúvida. Aqui no Rio eu sou artista de rua, eu sobrevivo tocando violino em alguns pontos turísticos aqui do Rio. E assim eu consigo alimentar a minha família, no caso eu, minha esposa e mais duas filhas. A gente realmente está com vontade muito grande de ir para os Estados Unidos e para a Califórnia. E assim, a gente tinha uma dúvida. Dá para me sobreviver lá na Califórnia tocando violino nas ruas? Teria algum problema para mim tocando lá com a lei, com a polícia ou alguém poder mexer assim comigo? Se você pudesse responder, eu te agradeceria muito. Muito obrigado, Paulo. Fala aí, Carlos. Beleza? Ótima pergunta. Eu acredito que sim. Eu acredito que o artista de rua aqui nos Estados Unidos é muito mais valorizado do que aí no Brasil. O que eu faria se eu fosse você? Quando eu chegasse aqui nos Estados Unidos, sei lá na Califórnia. Quando eu chegasse na Califórnia, eu procuraria um plaza onde tem bastante comércio brasileiro. Eu começaria por ali. Falava com o dono dos comércios aí, eu posso tocar segunda-feira na frente da tua loja? Daí terça-feira nessa outra loja, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, dia que você for trabalhar, cada dia na frente de uma loja brasileira. Você ia ficar conhecido no pedaço. Aqui a gorjeta é muito comum. É muito normal de as pessoas darem gorjeta para artistas de rua que têm talento. E você também ia começar no lado brasileiro. Quem sabe o restaurante poderia te contratar para você tocar à noite, barzinho, essas coisas todas. E de dia você tocaria em um ponto turístico na Califórnia. Valeu? Ótima pergunta. Acredito que se você é um artista de rua e tem talento de verdade, você pode se dar muito bem aqui nos Estados Unidos. Lembrando, tem que ter talento. Não adianta vir aqui e arranhar vitrola porque aí não dá certo. Valeu? Beijo. Fiquem com Deus. Obrigado pelo carinho. Não se esqueça de mandar a sua pergunta. E a gente vai se falando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.